Olá, nós estamos então no mês de setembro e mês da Bíblia, estamos refletindo, meditando um pouco, aprofundando um pouco sobre o método da leitura orante da palavra. Partimos semana passada do texto bíblico de Lucas, onde Pedro vai dizer a Jesus, por tua palavra vou lançar as redes. Em atenção a tua palavra vou lançar as redes. Jesus orienta a lançar as redes em águas mais profundas. E aí a importância da palavra, então, do quanto Pedro faz uma pesca frutuosa, fecunda, porque não vai a partir das próprias forças, mas a partir da palavra de Deus. Não orienta a sua vida a partir das suas próprias iniciativas, mas a partir da palavra de Deus. Ou seja, a importância de estarmos atentos, em atenção na palavra de Deus para nortear nossas escolhas, nossos comportamentos, nossas decisões, para nortear nossas vidas, orientar as nossas vidas, para que também nós possamos ser fecundos em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos, e acima de tudo, que tenhamos uma existência, uma vida fecunda, porque partimos da palavra de Deus. Então, somos chamados nesse mês, não só apenas nesse mês, mas durante a nossa vida toda, a partir da palavra de Deus. Orientar nossa existência à palavra de Deus. Mas a igreja estabelece o mês de setembro para aguçar mais a nossa consciência em relação a essa necessidade de estarmos fecundados pela palavra de Deus, como Maria. Maria é um modelo, um exemplo daquela que ouve, guarda a palavra de Deus e parte. Em ação com a palavra de Deus. Então, ela é uma lexo divina viva, Maria. E Bento 16 tem uma frase muito importante que diz assim, Cada cristão que crê, em certo sentido, também como Maria, pode conceber e gerar o verbo de Deus. O que aconteceu com Maria pode voltar a acontecer em cada um de nós, diariamente, na escuta da palavra e na celebração dos sacramentos. Veja, nós também somos chamados, a partir da escuta da palavra, a gerar Jesus, a conceber Jesus, a gerar em nós mesmos o verbo de Deus. Portanto, a palavra de Deus, partir em atenção à palavra de Deus, é encarnar a vida de Cristo em nossa vida. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre o segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação. É claro que nós estamos aqui, de uma forma pedagógica, passando por quatro etapas, pelas quatro etapas, mas elas estão intimamente ligadas uma à outra, inseparáveis, diria. A leitura sem a meditação, ela é árida, é seca, infrutífera, é racional somente, é um estudo. Por outro lado, a meditação sem a leitura é superficial, está sujeita ao erro, mesmo o subjetivismo de interpretar a Bíblia de uma forma muito pessoal, sem estar unido ao magistério. Então, a leitura precisa da meditação para ser fecundada e a meditação precisa da leitura para ser profunda. Muito bem. Então, a meditação se trata daquele momento em que eu consigo individuar na leitura uma palavra que me chama mais atenção, ou um versículo. Então, eu pego esse versículo, essa palavra e começo, então, a produzir mel, ruminar. Estamos aqui utilizando a imagem da abelha. Na leitura, a abelha está procurando o néctar. Na meditação, a abelha leva esse néctar para dentro da colmeia, para produzir mel. Então, é o momento em que eu vou confrontar, trazer o néctar, trazer a palavra para dentro de mim e confrontar com minha vida. Se na leitura a pergunta é o que o texto está dizendo em si, aqui na meditação é o que o texto está dizendo para mim, na primeira pessoa. O que o texto está me chamando. Qual é a pergunta que essa palavra, que esse versículo está me fazendo. Por que ele me chama atenção. Eu vivo essa palavra, não vivo essa palavra. O que essa palavra espera de mim. Então, eu vou produzindo mel. O que sou chamado a viver a partir desse versículo, desse verbo, dessa palavra. O que me chamou mais atenção. Então, eu vou trazer para dentro de mim essa palavra, confrontá-la com a minha vida. Este é o momento, então, da meditação. Ou seja, o momento de guardar dentro a palavra. São Bernardo diz assim, Guarda, pois, a palavra de Deus, porque são felizes os que a guardam. Guarda-a de tal modo que ela entre no mais íntimo da tua alma e penetre em todos os seus sentimentos e costumes. Guardar a palavra para que no decorrer do dia ela não venha cair no vazio. Guardar a palavra para que ela possa me guardar no dia a dia. Então, o momento da meditação é esse. O momento de trazer para dentro, de produzir mel, de confrontar a palavra com a minha vida. Esse, então, é o segundo passo da leitura orante da palavra. Meditátil. Meditação. Se na primeira etapa da leitura a pergunta é o que o texto diz em si, aqui é o que o texto está dizendo para mim. O momento em que sou chamado a guardar o néctar no interior do meu coração. Deus abençoe você.